Música Outro dia você vai lutar São desafios que você tem que enfrentar Mas é com fé, com confiança Você tem esperado como vai chegar Porque se muda em Deus, Deus cabe a glória Não há gigantes nem murados que vão se parar Todas as mãos crescem uma nova história Então marque aquele mundo que possa parar Se levante, siga em três meses, Jesus dá consigo Ele é o teu amigo É quem conta por você É surgido e escolhido E por Deus é protegido Canta a cara lá pra mim Canta a cara na canta Que Deus machia mansuar Canta a cara, por Deus, Objection Deu uma abençoar chegar Canta a cara, por Deus, Objection Canta a cara Que Deus machia mansuar Canta a cara, por Deus, objection Canta a cara, por Deus, Objection Liberação Todo dia você vai a luta São desafios que você nem quer enfrentar Mas é com fé e com confiança Você é Deus e cada um vai chegar O crente de Deus e cada um vai chegar fora Com as mulheres tem mudança que vão te parar Pois eu sou te espero com uma nova história E não há ninguém do mundo que não só vai dar Se levante e entende, Jesus é contigo Ele é o teu amigo É quem luta por você É surgido e escolhido E por Deus é com o vestido Cada cara dá pra mim Na, 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 na cara adeio Que Deus vai te abençoar Canto uma bênção, vai chegar Canto uma bênção, vai chegar Canto uma bênção, vai chegar Que Deus vai te abençoar Canto uma bênção, vai chegar 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 Quem já vai te abençoar E a tua pessoa vai cegar E a tua pessoa vai cegar Tá na cara, geração A tua bênção vai chegar A tua bênção vai chegar